O câncer é a segunda principal causa de mortes no Brasil e no mundo, ficando atrás apenas das doenças ligadas ao coração. E para reforçar a importância da prevenção e da detecção precoce, especialistas do Instituto Nacional de Câncer e da Organização Pan-Americana da Saúde detalharam as estratégias de saúde pública no enfrentamento à doença. Amanda tem 13 anos. Aos três, descobriu um câncer no sangue, leucemia. O diagnóstico rápido e o início imediato do tratamento foram fundamentais para a cura, que ela comemora agora. Eu fico feliz que eu consegui vencer essa doença, porque tem gente que não conseguiu. E às vezes parar para pensar e saber que você conseguiu vencer uma doença tão forte dessa, é bem... como que eu posso falar? Gratificante. Gratificante, importante, porque minha família me ama demais. Eu acho que se minha mãe tivesse me perdido, seria triste demais. Desde que descobriu a doença, Amanda foi acolhida pela Abrace, associação que apoia familiares e crianças com câncer. O tratamento, que durou dois anos e meio, foi todo feito pelo SUS, no Hospital da Criança de Brasília. Há sete anos, ela está livre do câncer, mas ainda tem acompanhamento pela rede pública. A mãe conta que a assistência de graça foi essencial para que a adolescente vencesse o diagnóstico. A Amanda teve já a oportunidade de chegar e já começar o tratamento de imediato. E o que fez foi salvar a vida dela, né? Porque se tivesse demorado um pouco mais, talvez a nós não teríamos conseguido. São esperados 704 mil novos casos de câncer no país por ano em 2024 e 2025. As regiões sul e sudeste lideram a estatística. Elas concentram cerca de 70% da incidência. Estudos do Inca projetam que, se nada for feito e a tendência de aumento de casos se mantiver na mesma velocidade, A União gastará 7,84 bilhões de reais em 2040, com procedimentos hospitalares e ambulatoriais no SUS em pacientes oncológicos. O câncer é hoje a segunda principal causa de mortalidade no mundo e também aqui no Brasil. Os grandes desafios no combate à doença são a prevenção e a detecção precoce. O Brasil já conta com a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, que tem como principais objetivos a redução da incidência e da mortalidade dos diferentes tipos de câncer, além da promoção do acesso ao cuidado integral. O Brasil também segue o Código Latino-Americano e Caribenho contra o Câncer, que traz recomendações para proteção contra o desenvolvimento da doença. Hábitos simples, como alimentação saudável, prática regular de exercícios físicos, redução no consumo de bebidas alcoólicas, além da não utilização do tabaco, são exemplos. Ele é um código mundial, traduzido para várias regiões e contextos, como eu expliquei. Então, ele visa também fortalecer os sistemas públicos de saúde e influenciar essas políticas públicas, capacitar profissionais de saúde e melhorar o conhecimento sobre a prevenção do câncer para a população em geral. De acordo com o INCA, Instituto Nacional do Câncer, o tabagismo é responsável por 161 mil mortes anuais de câncer no Brasil, o que representa 13% do total de óbitos pela doença. Já o consumo de ultraprocessados é o causador de mais de 57 mil mortes a cada ano, pelo mesmo motivo, o que corresponde a cerca de 11% de todos os óbitos em adultos de 30 a 69 anos no país. Sobre a ingestão de bebida alcoólica, ocorrem pelo menos duas mortes a cada hora, por causas plenamente atribuíveis ao uso do produto. Em 2019, cerca de 17 mil casos novos e 9 mil mortes por câncer foram atribuíveis ao consumo desse tipo de bebida. Atuamos em promoção de hábitos saudáveis de vida, estimulando a alimentação saudável, a atividade física, o controle do peso, sem evitando o tabagismo e tantos outros fatores aí que a gente sabe que estão envolvidos na causalidade do câncer. Hoje a gente conseguir mudar o estigma de uma doença que era atida no começo da minha formação profissional, que já faz algum tempo, com uma doença que era símbolo de morte, hoje ela pode se tornar um símbolo de cura, de prevenção e de cura, se a gente consegue hoje produzir políticas que efetivamente, hoje, permitam a diminuição da iniquidade, o aumento do acesso, a possibilidade da prevenção, do diagnóstico da doença inicial, da melhor classificação, do melhor tratamento possível e que a gente tenha acolhimento de todos os pacientes. É isso, gente. Prevenção e detecção precoce no combate ao câncer.